Olá, bem-vindo ao tutorial de como acessar o Teams, onde será o seu ambiente de estudo. Em primeiro lugar, você precisará digitar em seu navegador teams.microsoft.com. Para entrar, você utilizará o login e senha que enviamos em seu e-mail, juntamente com este tutorial. Assim que você acessar pela primeira vez, será solicitado a troca da senha. Então, você digitará a senha atual, a nova senha e depois precisa confirmar essa nova senha. Preste atenção! Sua nova senha precisa seguir algumas regras. Ela deve ter pelo menos três letras, sendo a primeira maiúscula e cinco números. Não se esqueça de anotar essa sua senha, pois você precisará utilizá-la novamente. Aperte SIM para se manter conectado. E pronto! Bem-vindo ao Teams! Boas aulas!